Hoje é terça-feira, dia 12 de junho, e é dia de quê? De quê? Dia dos namorados! A TV Belo está no ar! Vindo do futebol gaúcho, o Meia Clayton já passou pelo futebol nordestino, jogando pelo esporte. O novo contratado do Botafogo veio contar um pouco da sua história para o Futebol e Prosa de hoje. Olá, meu nome é Clayton e o Futebol e Prosa hoje é comigo. Eu comecei em 2009, no Novo Hamburgo, lá do Rio Grande do Sul. Cheguei nas categorias de base lá, joguei um campeonato de júnior, logo depois subi para o profissional. Ainda era novo, ainda tinha idade juvenil. Fiquei lá por quatro anos, depois do gauchão de 2012, fui transferido para o Palmeiras. Fiquei um ano no Palmeiras, voltei para o Juventude, para o Sul, disputei a Série D lá. Depois fui para o Caxias, também lá do Sul, joguei a Série C. Em 2015, vim para o São José. Então, ali eu disputei três gauchões, depois fui emprestado para o Esporte Recife, ano retrasado ali também. E Criciúma também, fui emprestado, mas sempre com vínculo do São José. Na verdade, meu pai, quando era novo, jogava, chegou a jogar profissionalmente ali, mas acabou a carreira logo cedo. Então, ele sempre me incentivou, e eu sempre, desde pequeno, gostei, sempre estava com a bola embaixo do braço ali. Então, sempre desde pequeno, eu tive o sonho de ser jogador mesmo. Sempre tive incentivo, não só dele, mas da minha mãe, da minha família também, dos meus amigos, todo mundo lá da minha cidade. Sempre me incentivaram bastante. Então, também devo muito a eles, né, estar aqui, porque passei por algumas situações muito difíceis e, se não fosse o apoio deles, acho que eu teria desistido. Eu recebi essa semana aí agora, que eu estava, tinha até o jogo do mata-mata da Série D lá, era um jogo importante, e eu recebi esse convite. A gente fica triste por um lado e feliz por outro, né, fiquei triste de deixar os companheiros lá, porque eu estava ajudando lá, mas fiquei muito feliz com o convite do Botafogo. Já ouvi falar muito bem do clube, os jogadores já jogaram aqui. Então, fiquei muito feliz, acho que é uma oportunidade muito grande na minha carreira aí, fazer de tudo para ajudar o clube e os companheiros a conseguir esse acesso. Sempre joguei de meia centralizado, né, gostando de deixar sempre os atacantes na cara do gol. Mas, alguns campeonatos joguei de extrema, pelo lado, meio atacante. Então, acabei jogando nessa posição no meio e joguei em todas as posições. Acho que a função ali no meio, onde tiver que jogar, eu acho que eu estou bem adaptado. Então, não tenho preferência onde jogar ali, não. Olha, eu venho acompanhando também a CRC e está bem complicado, está bem complicado. As duas chaves, né, se dar aqui de cima e lá de baixo, são bem difíceis, está bem parelho. Todos os times estão bem montados, acho que não tem um time que está muito atrás. E acho que vai ser muito difícil, mas pela semana que eu tive aqui agora com esse grupo aqui, eu acho que tem totais condições. Acho, não, tenho certeza que tem totais condições de subir aí. Acho que agora é continuar o trabalho, continuar focado aí, que tem jogos difíceis. Como falei, todos os times são qualificados, mas eu acho que a gente tem totais condições de subir aí para a Série B. Não, é uma estrutura muito boa, muito boa. Eu não conhecia aqui, a cidade eu também não conhecia. A estrutura aqui é muito boa, dá bastante condições para o jogador fazer um belo trabalho. O campo de treinamento é muito bom, a academia é muito boa também. O estádio ali nem se fala, então, né, é um tapete. Acho que a estrutura deixa a gente à vontade aqui para desempenhar o melhor, né. Acho que não tem muita desculpa, tem que mostrar dentro de campo aí para ajudar. Olha, não faço muita coisa. Fico mais descansando mesmo com a namorada. Quando estava lá no sul, ficava com a família, com os amigos. Não sou muito de passear, assim, sou meio preguiçoso quando estou em casa, né. Gosto de ficar em casa mesmo, olhando TV, ficar com a família, com os amigos mesmo, fazer janta em casa. Eu não gosto muito de sair de casa, não. Temos um novo quadro, repórter por um dia. E demos o microfone hoje para o goleiro Juan, que comandou o desafio do travessão com dois craques do nosso time. Confira. E eu, Juan, goleiro. Olá, meu amigo, né. Ei, rapaziada. É, dá o domingo. Ah, cara, você é criativo, cara. Tá bom, vou falar, velho. Eu tô com vergonha, velho. Como é que é o negócio do travessão? Fala, rapaziada. Hoje é TV Belo, estreia um novo quadro, desafio no travessão. Na minha direita aqui, o GD Ilson. E na minha esquerda, a Alan Dias. Vamos ver quem vai se dar bem nesse desafio. E eu estreando nesse quadro como repórter. A perna tá pesada, fez força hoje cedo. Sinto muito. Eu dei oportunidade, ele não acertou, sinto muito. A tensão do meu jogador. Nossa, mal demais. Pô, rapaz, festa junina. São João, balão, subindo. Valadias, Valadias. Hum, quase, quase. Agora eu vou com a minha boa, né, com a canhotinha. Olho no lance. É travessão! Acostumado ao meidão lotado aí, isso aí não é nada não. Finais, isso aí é chave pra você, né? Final do Paraibana aí, pressão. Coisa linda. Tá se preparando já pro final da série C ou não? Claro, né, tem que estar preparado. Com certeza. Partiu! De novo! Uh, quase! Quase deu pro Dias. GD, o seu aproveitamento tá sendo muito grande, acima do Dias. Qual é a sua confiança pra esse próximo chute? Vamos fazer o seguinte, pode escolher, a direita ou a esquerda? A esquerda. Então vambora. E aí, Dias, última bola, o que você acha que vai acontecer agora? O empate. Você vai empatar ou... Ó, a pressão, ó. O empate, claro. Você tá acostumado, né, com o meidão lotado e isso não vai ser ganado, não é verdade? Com certeza, agora acertar o travessão ali e ir pra uma revanche. Com certeza. Olho no lance! Quase, quase, quase. Eu tenho mais um. Tem mais um, claro. Tudo normal. Tudo normal? 1x0 pra mim. Certo. Vê, garoto! Excelente! Vem aqui. Minha cama! Parabéns. Tem que reconhecer, você foi melhor. Muito bom, mas nem sempre os melhores ganham. Com certeza. É, às vezes, isso é um jogo. Infelizmente, eu, felizmente, eu fui o melhor. E hoje a gente encerra mais um quadro, Desafio no Travessão, com o GDilson e Alan Dias. Hoje o GDilson deu a melhor. Alan Dias, infelizmente, ficou só no quase, né? E eu vou reportar por um dia aqui na TV Belo. Agradeço, desde já, pela oportunidade. Um abração. Vamos a um pequeno intervalo. Fica aí que já, já voltamos. Conheça agora, Acesso Clube, Clube de Vantagens. A Acesso Clube tem cobertura total do seu veículo. Idealizamos 100% pela tabela FIP. Cobrimos roubo, furto, reboque, incêndio, chaveiro, danos naturais, acidente e colisão. Acesso Clube, Clube de Vantagens. Telefone 32460361. Visite a loja Belo Mania e adquira novos produtos da linha Carilu, como camisas oficiais, primeiro e segundo padrão, camisas de treino, aquecimento e linha infantil. Venha conferir na nossa unidade, que está localizada na Orla de Tambaú, de segunda a sábado, das nove às vinte horas. E não fechamos para o almoço. Aguardamos sua visita. E não fechamos pra cher, que está localizada na Orla de Tambaú. fáborda, fáborda, fáborda. Olá, venha ser um parceiro da TV Belo. O nosso programa é semanal, sempre às 19 horas. Temos também transmissões ao vivo dos Jogos do Belo, com mais de 20 mil visualizações por partida. Agregue sua marca a uma plataforma de milhões de consumidores, que é o YouTube. TV Belo, a TV do maior campeão. E chegou o nosso novo treinador. E a TV Belo estava juntinho registrando tudo. Vamos ver? Na manhã desta terça-feira, chegou ao CT da Maravilha do Contorno, o novo treinador do Botafogo, Evaristo Pisa. Vindo diretamente do 15 de novembro de Piracicaba, o técnico nascido em Campinas, São Paulo, disse à TV Belo que, apesar de nunca ter atuado no Nordeste, acompanhava os campeonatos da região e alguns Jogos do Belo. A gente acompanha alguns jogos da Copa do Nordeste, através da Interativa também, a Série C. A gente está em São Paulo, mas está sempre atento ao que vem acontecendo. Futuramente, um convite, uma proposta, a gente vir buscar esse mercado que está crescendo. Desse grupo, assisti cinco jogos. Assisti contra o Bahia, assisti contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Assisti contra o Santa Cruz, assisti contra o Jazerense, assisti contra o Globo. Então, um elenco qualificado. Hoje, se encontra em quinto, dentro da tabela da competição, há dois pontos, do terceiro e do quarto. A nossa chegada aqui é para isso, é para dar essa tranquilidade, buscar reverter essa situação adversa no momento. E, pelo que eu vi hoje, desde que eu cheguei, a estrutura do clube nos proporciona isso, a trabalhar para que esses resultados aconteçam. O novo treinador conversou bastante com Ramiro Souza, técnico interino. E, acompanhado do gerente de futebol, Varley, e do diretor executivo, Francisco Salles, caminhou pelo centro de treinamento do Belo e conheceu as dependências do clube. Acompanhado do seu auxiliar técnico, Tiago Carpini, e do preparador físico, Claudinho, o novo treinador está focado no principal objetivo do time, que é o acesso à Série B. Sabendo da estrutura, sabendo da história do Botafogo, e buscar, junto com o grupo de atletas, diretoria, comissão permanente, incluir alguns conceitos e agregar valores para que a gente consiga o objetivo que, numa conversa inicial, na minha contratação, seria a busca do acesso para a Série B. O treinador e os jogadores se reuniram para a apresentação oficial com a comissão técnica. Na sequência, Evaristo seguiu com o time e sua equipe aos gramados da Maravilha do Contorno para começar a preparação para o próximo jogo, que será neste sábado, contra o Salgueiro no Almeidão. Como hoje é dia dos namorados, não podíamos deixar de homenagear os casais apaixonados botafoguenses. E para representá-los, vamos conhecer a história de um casal que divide o seu amor pelo belo. O cheiro de amor está no ar, e aqui no Almeidão também. São sete anos, três meses, quatro campeonatos estaduais e um campeonato brasileiro da Série D. Hoje, a gente vai contar a história de Gustavo e Nádia, que começaram o seu romance aqui na arquibancada do Almeidão. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Chega comigo. Gustavo, prazer. Nádia. A história de vocês começou no Orkut, não foi? Conta um pouco para a gente, como foi que começou essa paquera aí? A gente se conheceu numa comunidade do Botafogo, na época do Orkut. A gente conversava nos fóruns de debate, a gente conversando, e eu já dava uma inclinada para Gustavo, porque ele sempre fazia muita piada nos comentários dele e eu gostava, né? Aí, dessa comunidade... Começou? Foi. Tudo foi a minha iniciativa. Daí, alguns amigos criaram um grupo no MSN, ele já fazia parte e eu fui adicionada. Ele morava no Amazonas, eu aqui, então a nossa conversa foi única e exclusivamente virtual. Depois de um tempo, foi que ele veio, ele voltou para João Pessoa, e um amigo nosso, que tinha um web rádio na época do Botafogo, convidou a gente para participar, e foi quando aí a gente se conheceu finalmente, cara a cara. Eu via, a gente conversava, a gente teve aquela afinidade, assim, no princípio, só que eu sou mais tímido do que ela, no caso. Aí, sempre fiquei assim, meio com vergonha, assim, ainda bem que ela teve a iniciativa melhor do que eu, né? Os dois frequentavam já o Almeidão? Já. Meu pai é botafoguense, a formatura dele foi um jogo que a turma dele providenciou aqui. Teve a inauguração aqui do Almeidão no jogo, então eu tinha isso em casa. Mas vim aqui no estádio, eu sempre vinha com a minha irmã e com a minha prima. Sou do interior, né, de Cuité, então a gente veio morar aqui em 96. Aí, a partir dos anos 2000, foi que eu comecei mais a frequentar. Depois desse encontro, né, nessa web rádio, a gente começou a frequentar treinos de Botafogo na Maravilha. Eu ia com uma amiga minha, o Gustavo ia com os meninos, com os amigos dele. Quando a gente já sentava um pouco junto, aí teve um jogo aqui em março de 2011, Botafogo e um time de Campina Grande. A gente perdeu, mas a gente saiu e a gente ganhou, né, Gustavo? Porque a gente começou a ficar desde então, rolou, rolou. A gente só ficando e nada dele me pedindo namoro, nada dele me pedindo namoro e eu já encasquetada. Um mês depois, eu ainda esperei um mês, no outro jogo, e eu esperei dar o intervalo, aí eu fiz, rapaz, eu vou botar o pé no bucho desse homem. Aí foi quando eu pedi ele em namoro. Aí ele olhou assim e eu fiz, sim. Aí desde então a gente está há sete anos juntos. Eu saí ganhando na história, né, eu conquistei o amor da minha vida. E a gente não está juntos só há sete anos, são sete anos, três meses, quatro títulos paraibanos e um campeonato brasileiro da Série D, né. Depois veio o noivado, né, depois de sete anos, finalmente veio o noivado. O pré-noivado, por que aconteceu esse noivado? Quem vai me contar? Quando chegou o WhatsApp, a gente migrou, né, o grupo do MSN para o WhatsApp. E quando foi ano passado, estava no risco do Botafogo não permanecer na Série C e cada um fez uma promessa. Ah, se o Botafogo cair, eu faço uma tatuagem. A minha promessa foi que se o Botafogo vai permanecer na Série C, eu me casava, a gente casava. Meti logo ele na história. Minha promessa foi metendo ele na história. No dia do meu aniversário, que é 2 de janeiro, o Gustavo me pediu o noivado. E vocês trouxeram já o primeiro item, né, da casa de vocês. Quando a gente estiver morando juntos, já tem a primeira decoração aqui da casa. É um quadro aqui para colocar na parede, do Belo. O que o Belo representa na vida de vocês? Basicamente, o Belo foi quem nos uniu, né. Se não fosse o Botafogo, a gente praticamente não teria se conhecido. E a gente se conheceu através do Belo, né, virtualmente, mas foi onde a gente se conheceu. O Botafogo está comigo desde sempre. Como eu falei, meu pai, ele sempre foi botafoguense. Ele vinha para a cadeira cativa, sempre. Meu final de semana é com o Botafogo. Algumas noites são do Botafogo, né, Gustavo? Nossas noites, algumas noites são do Botafogo. Nosso domingo é do Botafogo. Então, o guarda-roupa dele é do Botafogo. Botafogo na nossa vida representa muita, muita, muita coisa mesmo. E aqui da arquibancada, como é vocês, torcedores? Como é que vocês se portam durante o jogo? Gustavo é uma explosão louca. Eu sou mais quieta. Mas, ah, eu já chorei, já gritei. Emoção. Ultimamente eu tenho ficado até mais calmo, mas tem que gritar e incentivar o time até conseguir a vitória. Meu amor, obrigada por estar comigo todo esse tempo. Por me acompanhar, porque eu vinha para cá com minha irmã, minha prima. E hoje em dia eu venho com você e com minha irmã também, porque ela acompanha. Muito obrigada por você estar comigo. Às vezes tem umas coisas que acontecem ali e eu acabo descontando em Gustavo. Mas ele me ama e sabe que é tudo por causa do jogo, tudo por causa do Botafogo. Então, Gustavo, me perdoe. Mas, muito obrigada de verdade por você estar comigo, por você me amar e ser meu companheiro. Eu é que agradeço por você também fazer parte da minha vida e me proporcionar todos esses momentos aqui. Esses belos momentos aqui no Almeidão e em qualquer estado que a gente esteja para acompanhar o belo. E também no resto das nossas vidas. O casamento vai vir, mas também vão vir os filhos. Já tem um nome aí em mente do que vai ser. Estou procurando ainda uma maneira de encaixar o nome dos ídolos do Botafogo num nome só, assim, tipo Varley, Hércules, Nilson, alguma coisa assim, para poder encaixar. Mas ainda faltam mais nomes aí e eu estou estudando ainda melhor essa possibilidade. Bela matéria, hein? Felicidades ao casal e que saia casamento dessa união. E para você que ainda está solteiro, que tal ir assistir o jogo do Botafogo no Almeidão? Quem sabe não saia um belo casal? E se você já tem namorado ou namorada, passa na Belo Mania e adquira o presente do seu amado. A TV Belo de hoje vai ficando por aqui. Curta e compartilha e comenta o nosso programa com os seus amigos. Tchau! Até terça! O amor e a TV Belo de hoje estão lá. Peguei o amor? Fica ruim. Tenha atenção, please. Já? Já. E hoje é dele o que, né? Já? Já? Foi? Já? Já? Tá bom? Já? Só nota isso, não foi? Já? 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 Vamos até quem tem nada de novo. Já? Foi? Calma aí, de novo. Já? Já? Pode? Já? Pode? Já? Tá bom, não tô? Tchau! Até terça! Foi? Tchau! Tchau!